É, não vou por falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim, não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender por quê É, eu sinto falta, mas já não sei mais do quê Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos